Vamos decorar um pote de forma rápida e fácil com os moldes da Eliane Tanelli. Mostrei aí o molde pronto e agora estou explicando como que faz. É só remover o excesso de tinta e as bolhas de ar, aguardar algumas horinhas e já está pronto. É só colar aí no pote e você vai ter algo diferenciado para usar, presentear ou vender. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aí na descrição do vídeo para você adquirir esses produtos maravilhosos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!